Vou sair aqui no ponto aonde eu tenho o fiozinho de início do anel mágico, que eu uso como marcador, que tu sabe, já que eu não uso o marcador de plástico, eu uso o rabico do meu anel mágico. Agora, eu vou dar um nozinho. Nozinho dado, é só voltar com a agulha aqui no mesmo buraquinho da onde a gente saiu com o fio e botar ele lá pra dentro. Puxa aqui, ó, nozinho tá escondido. E eu posso cortar esse fio aqui. Puxa pra ele ir embora, aperta. E aqui a mesma coisa. Puxei aqui. Tirei. E ficou pronto. Tirei. 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 Tirei.